Olá coleguinha, tudo bem? Professor Walter Coelho aqui, ó. Nesse vídeo trago o seguinte problema, mas antes de eu resolver esse problema, peço para você deixar aquele like camarada. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, aperte nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, né? E depois ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, tá ok? E agora, ó, vem comigo aqui. Então, vamos lá. E o seguinte, uma mãe tem 40 anos e suas três filhas têm 5, 7 e 9 anos. Daqui a 10 anos, a soma da idade das três filhas menos a idade da mãe será de... Bom, olha só, ponto-chave aqui da questão, daqui a 10 anos, tá ok? Inicialmente aqui, ó, na questão diz a idade atual da mãe e das três filhas. A mãe tem 40 anos e as três filhas têm 5, 7 e 9 anos. Daqui a 10 anos, a mãe terá 50 anos. Essa que tem 5, terá 15 anos. Essa que tem 7, terá 17 anos. E essa que tem 9, terá 19 anos. Tá ok? E aqui, ó, pergunta seguinte, a soma, ó, a soma da idade das três filhas menos a idade da mãe. Certo? Vamos lá. A idade das três filhas, a soma da idade das três filhas. pegando aqui, ó, 15, mais 17, mais 19, quanto é que dá? Aqui, ó, 15 mais 17, 32. 32 mais 19, 51. Certo? Menos, fazendo a continha aqui, ó, 51 menos a idade da mãe. Bom, daqui a 10 anos, ela terá quanto? 50. Então, menos 50. 51 menos 50, 1. 1. 1. Então, ó, Podemos dizer, né, e marcar que a soma da idade das três filhas menos a idade da mãe é de 1 ano. Podemos marcar item A. Tranquilo? Compreendido? Então, é isso aí, ó. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nesse vídeo. Se você não deixou ainda, seu like. Compartilha esse vídeo com a sua galera. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.